Bom dia meninos e meninas, hoje eu vou ensinar uma receitinha que vai milho e frango e ela chama quenga, né? Vamos começar com o milho, o ralo e o tacho. Eu vou pegar todos esses milhos e vou voltar ralando eles aqui, deixando eles todos raladinhos, todos, muito bem ralado. Assim eu vou fazer com todos os milhos, até eles ficarem todos raladinhos, bem raladinhos. Eu peguei o frango, pôs ali pra descongelando, né? E parei de ralar, porque machucou minha mão. Resolvi pôr todos no liquidificador, bati e ficou assim. Minha mão machucou muito, olha, ralei todos os dedos. Aí eu bati no liquidificador, ele ficou assim, né? Essa consistência assim, tá vendo? Muito bonito. Aí agora eu vou pegar o frango, vou picar ele todo, limpar e colocar ele pra cozinhar como a gente faz pra comer no dia a dia, só que com bastante caldo. E depois eu volto pra dar continuidade. Aqui já pus o milho pra cozinhar na panela elétrica. Hum, adoro milho cozido, né? Olha só, que delícia. Milho é tudo de bom, de tudo quanto é jeito, né? Muito bom, muito bom mesmo. Adoro milho. E aqui tá um frio, um frio danado. Nossa. Agora que eu já comi o milho, né? Eu voltei pra tá coando tudo aquilo que eu bati. Comecei a ralar, machuquei a mão, fiquei com raiva e parei, né? Bati, ficou muito bem melhor. Agora eu vou coar e tirar toda aquela aguinha que sai, né? Que parece um leite. E tá guardando esse bagacinho aí, que vai ficar na peneira. Porque com esse bagacinho eu vou fazer um bolo. Olha que delícia, olha que beleza. Que coisa linda. Gente, por favor, não liga. Minha mão tá cheia de leite, de milho. Aí fica tudo branco. Vai caindo por tudo. Esparramo por tudo. Mas vai valer a pena a sujeira que a gente tá fazendo. Tô com o auxílio da minha sobrinha, né? Me ajudando aqui, ó. Vamos dar aquela última espremida pra sair todo e reservar esse bagacinho aí. Olha, a última, o último do tacho. Pegar um pouquinho de água e dar uma passada aí pra tirar esse excesso. E jogar na peneira. Olha só como ficou. Já reservei o bagacinho, né? Pra fazer o bolo, que é tipo uma fibra. E sobrou isso daí, que é isso que eu vou fazer a receita da quenga. Que maravilha. Vou dar uma mexida. O frango já está cozinhando. Já pôs ele no fogo, né? Já está cozinhando com bastante caldo. E eu vou mexer isso bastante. E já vou começar a preparar. Olha. Aí eu já coloquei todos os temperos. Coloquei um pouquinho de óleo. Todos os temperos. Eu não coloquei alho, cebola. Não coloquei cheiro verde. Porque eu não tinha, assim, no momento. Aí você vai acrescentando o sal. Põe duas pedrinhas de caldo de quenor, né? Sabor galinha. E vai mexer. Dá uma mexidinha nele pra poder não deixar o porvil do milho descer e parar lá embaixo. É, acho que é porvil que fala. O que eu vou fazer? Meu frango está cozido. Eu vou estar pegando o caldo do frango e colocando tudo aqui. Mas os pedaços do frango eu vou reservar. Gente, essa receita, eu não sei se ela é de origem mineira. Não sei, não tenho muita certeza. Mas eu aprendi que a minha irmã, que ela faz aqui no sítio, né? Aqui na fazenda, que eu estou na fazenda. E como hoje está bem, bem frio, resolvemos pôr ela em prática e fazer. E eu quis mostrar pra vocês. Muito bom, muito boa mesmo, né? Gente, aqui está muito frio. Estamos sem... Aqui, eu e a minha irmã que estamos na beira do fogão aqui, estamos sem blusa. Porque está bem quentinho, mas está muito frio. Então, meninas, aqui a gente vai mexer bastante. Até ele levantar a fervura, engrossar e levantar a fervura. Depois que ele levantar a fervura, deixa ele ferver um pouco pra tirar aquele gosto do milho cru. Aí se prova, vê se já saiu aquele gosto. Aí vai e deixa ele ferver um pouquinho mais. E a gente já, na hora que ele já estiver grossinho, a gente acrescenta o frango. Hum, o cheiro está maravilhoso aqui. Maravilhoso. Não vejo a hora de acabar pra me degustar. Olha a minha mão. Machuquei toda com o ralo. Ai, que nervoso. Então, meninas, depois de algumas horas cozinhando, ela ficou assim, tá vendo, ó? De alguns minutos, né? Não vai horas. Não sei quanto, mas ele fica assim. Aí agora eu vou acrescentar todos os pedaços de frango aqui dentro. Olha como ela está borbolhando. Ai, o cheiro está espetacular. Vou colocar todos eles aqui. Ai, está tão gostoso aqui na beira do fogão. Tão quentinho. É um frio na parte das costas e é quentinho na parte da frente. Foi uma delícia pra comer no frio. Uma delícia mesmo. Hoje é dia das mães. Então, meninas, está pronto. É assim. Meninas, eu espero que vocês gostem. Quem gostou, dá uma curtida pra me ajudar. Se inscreva no meu canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, né? E que Deus abençoe cada uma de vocês.